Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do 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 Pílulas. Começando, gente, com muito, mas muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Luz e paz ao seu coração nessa pílula do Evangelho extremamente especial. Você quer ser uma pessoa mais iluminada? Você quer se sentir uma pessoa mais iluminada? Você quer ajuda objetiva para chegar lá? Então, me acompanhe até o final da pílula de hoje, muito especial, que eu espero para o fundo do coração que você goste. Gente, se tornar uma pessoa iluminada, naturalmente, é um desejo de todos nós. Jesus nos convidava a deixar brilharmos a nossa luz, exatamente porque Ele sabia que nós temos dificuldade de aceitar nossa capacidade incrível de fazer a diferença no mundo. A doutora Ellen Schuchman, autora de um dos maiores best-sellers dos últimos 200 anos, chamado Um Curso em Milagres, ela falava exatamente isso. Nós temos medo da nossa grandeza e, curiosamente, a nossa capacidade de ser feliz é que nos incomoda. Muitas pessoas se sentem incomodadas exatamente quando tem a chance de romper velhos padrões, superar velhos medos, anseios e, por causa disso, não saem do lugar. Já pensou nisso? Medo de ser feliz, medo de aceitar que você pode sim ter um grande amor, apesar de tudo que você já passou, medo de aceitar que você pode sim superar problemas financeiros, apesar de tudo que você tem vivido até hoje, medo de acreditar que é possível seguir adiante, apesar do desencarne de alguém que você amava muito, mesmo depois de sofrer, às vezes, algum tipo de abuso, que é possível recomeçar. Já imaginou, meus amigos, a gente aceitar a nossa capacidade de se reinventar, de se reestruturar, renascendo, às vezes, até das cinzas, como uma fênix? Por isso que se iluminar é fundamental. Por isso Jesus nos convidava a sermos iluminados. Deixar brilhar a vossa luz, né? Jesus dizia, dizia, não deixeis a candeia debaixo do alqueire, mas sob o velador, para que todos vejam em ti as vossas boas obras. Por isso tudo, meus amigos, na nossa pílula de hoje, eu queria te convidar a ser um iluminado. Ser um iluminado rindo de si mesmo. Ontem, na nossa palestra, como ter uma vida extraordinária e feliz, foi incrível. Talvez tenha sido a melhor de todas as palestras que nós já fizemos. Vale muito, mas muito a pena você assistir. E a gente está compartilhando o link aí junto com vocês. Espero que vocês gostem. Então, ontem, eu compartilhava cinco passos para você ter uma vida extraordinária e feliz. E um deles, e o pessoal gostou muito, é rir de si mesmo, né? Se você se levar muito a sério, você não vai ser uma pessoa mais iluminada, não é? Se você for aquela pessoa cisuda, rabugenta, se você fica lá apegado às suas dores, você acaba fechando os olhos para a beleza do porvir. É sério, para a grandiosidade do que Deus tem para te oferecer. Então, não se deixe levar por essas dificuldades. Uma outra dica, não vou falar de todas as pessoas, você não vai assistir a palestra, né? É servir. Pessoas que se iluminam, amam servir, amam-se doar, amam ser úteis, são felizes com a felicidade dos outros. E quando nós nos conectamos com a felicidade dos outros, amigos queridos, o universo celebra a nossa existência. Presta atenção nessa frase. Quando você se importa com a humanidade, o universo celebra a tua existência. O que isso quer dizer? A abundância vem aos seus pés. A melhor forma de você construir prosperidade é ajudando outros a serem mais prósperos, outros a serem mais felizes. Quem compreende essa realidade sempre é muito mais feliz e abundante, apesar de todos os problemas que passam. Veja você que a pessoa egoísta, egocêntrica, é sempre solitária. Ela se queixa da vida e a vida tira o que ela não tem. Não é o que Jesus falava na parábola dos talentos? Aquele a quem mais tem, mais ainda lhe será dado. E aquele que pouco possui, o pouco que ainda lhe resta lhe será tirado. Então, seja iluminado. Ilumine-se se dê o direito de fazer diferente, se dê o direito de mudar a sua vida. É por isso que eu amo retiros espirituais, que nós fazemos os nossos retiros. Graças a Deus e ao nosso, já está lotado de novo agora para a semana que vem no carnaval. Mas faça o seu mini-retiro na sua casa, no seu templo interior, no seu corpo. Sabe, se ilumine, sabe, varra da sua mente pensamentos negativos, medo, anseio, angústia, rancor. Tudo aquilo que te impede, estou falando sério, de sentir a luz divina fluindo através de você. A gente reencarna, meus amigos, para aceitar a nossa essência divina. A gente se desmaterializar daquilo que a gente não é para ter espaço e consciência. para realmente aceitar quem nós já somos. Então, sejam iluminados. Nosso nilamastê ontem foi lançado com esse convite. Todos os nossos alunos que já estão estudando no nilamastê são iluminados. É assim que nós chamamos e vamos chamar todos vocês que se inscreverem nesse projeto. Todos vão ganhar lá suas pulseiras e a sua pulseira dizendo que eu sou iluminado. Todo dia de manhã, quando você escutar a pílula do evangelho, você olhar no seu braço, sua pulseira e sentir que é iluminado. Então, nossos alunos do nilamastê estão lá, já estão estudando, já estão fazendo postagens no Facebook, no Instagram, fazendo as suas rodas da vida. Muita gente já compartilhando. Ontem, a gente recebeu a mensagem linda de uma aluna da Nova Zelândia, falando dos seus benefícios. Pessoas de outros países interagindo e dando a chance de a gente ajudar de maneira ainda mais profunda a alguns de vocês. A pílula é uma bênção nas nossas vidas, mas é quase que um monólogo. Eu estou falando, você está escutando, eu não estou nem te vendo. Pelo menos no nilamastê é um pouco diferente, eu vou conseguir te conhecer. A gente vai ter encontros presenciais para os iluminados, para quem está fazendo parte do projeto. Isso é muito bacana. A gente vai estar junto todos os meses. Eu vou ter horas disponíveis para tirar as dúvidas que você tem e que, de repente, a gente não tem chance de conversar, pelo menos no limite da minha experiência, no que eu tiver condições de ser útil. Eu agradeço a você que me deu essa chance de fazê-lo. Então, se você tiver desejo de ser mais um iluminado dentro desse nosso projeto, além de ser um iluminado na vida, entre em contato com a gente. A gente está com a nossa turma 2 aberta. Com a graça de Deus, vamos esgotar rapidamente as vagas, como aconteceu a turma 1, foi em poucas horas. Então, tem os telefones que a gente está compartilhando de contato. Entre em contato para que você saiba se ainda tem vaga. Entendeu? O valor está muito em conta. É um valor barato, comparado exatamente a todo o conteúdo que você vai receber. Menos de 100 reais, você tem condições de poder ajudar. Dez instituições de caridade a cada três meses. A gente explica direitinho o projeto, né? E você vai receber um conteúdo gigantesco todos os meses. Nem fidelidade tem, gente. Entendeu? O risco seu é zero. Você entra. Se não gostar, você cancela sua inscrição em menos de sete dias. Não é que é seu direito legal, da lei do consumidor. Então, vai ser ótimo. Então, hoje, me permitam, né? Eu estou me permitindo falar sem reservas. Aqui na pílula que eu trato com tanto carinho, que é o espaço de reflexões espirituais, para te fazer, sim, objetivamente, esse convite, que se eu precisasse fazer, eu faria para minha mãe, faria para minha filha, faria para minha esposa, faria para as pessoas que eu mais amo no mundo, para o meu filho, porque eu tenho certeza que vocês que estiverem junto conosco nesse projeto do Ninamastê não vão se arrepender. É o projeto da nossa vida. Tem anos que eu tenho trabalhado nele e a nossa equipe também. E eu estou muito feliz de ter muitas pessoas iluminadas, entre aspas, junto conosco, se iluminando já nas nossas reflexões, nos exercícios. Tá bom? Então, se você tem interesse em saber, assista a palestra de ontem. O link está disponível para você. Ajuda a gente a espalhar a gente essa mensagem. Vem junto, sozinho. Você pode até ir mais rápido, mas, com certeza, acompanhado, você vai muito mais longe. E o que a gente quer é te acompanhar, se você deixar. Tá bom? Beijo grande no seu coração. Obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E hoje, te convido a ser iluminado junto conosco. Se inscreva no Ninamastê. Tire todas as dúvidas que você tiver. Os números estão aí. A equipe está toda disponível para que você possa estar junto conosco. Beijo grande. Fiquem com Deus. Luz e paz. E lembre-se, deixai brilhar a vossa luz para que todos ao vosso redor vejam em ti as vossas boas obras. Não desperdice as oportunidades lindas que Deus te traz. Fiquem com Deus. E até breve, até muito, meus amigos, muito breve. Tchau. 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 Tchau.